Música 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 que está pegando muito forte em suas costas de Guerrero, Oaxaca e, por suposto, da União Americana e assim se dirá, para todos os paisanos que se caem em Estados Unidos, também, por aí, solicita muito a essas copinhas também, por aí, claro que sim, assim se é muito famoso, este bailecito de música misteca, claro que sim, um orgulho de nossa terra que saiu por aca, claro que sim, se sai, pois, então, tem que visitar, tem que visitar a barra por aí, compadre, aí temos a barra, temos as cervecitas, pura modelo e pura victoria, assim que tem que passar a visitar a barra por aí, homem, vai por sua bebida preferida por aí, seu resquito, sua água, claro que sim, gente, tem que ponerse contento, alegre, estamos de fiesta, estamos de fiesta aqui, é somente um lugar, homem, assim que, tem que ganhar, tem que gozar, homem, por isso venimos. Saludamos, homem, por aí, para o comandante, a policia comunitaria e todo o seu povo policiaco, nos guarda, tem que ter muito carinho, muito afecto, por aqui, para que esse ventasso salga, como Deus manda, tudo tranquilo, tudo bem, é somente, lembre-se que tem que tomar, com medida, nada, com exceso, não devem ser como um tio que tem por aí, dizem, com medida, mas vai me dando os dedos e assim, homem, assim se enborracha rápido, com medida, ou seja, que se vai um, campeando, calculando, se já se sente borrachito, pois vai, que vai se dormir, não passa nada, tem que descansar, isso, para que tudo salga bem, para que saiba bem essa fiesta, claro que sim! Ok Vamos mandar um saludo Com muito carinho por aí E muito afecto especialmente Para o engenheiro John Navarro Mateo, um saludo com muito carinho Agora depois para a família Lamberto por aí Para a que está cumprindo o ano Para a gira Lamberto está no suelo Estamos cumprindo o ano Vamos Vamos mandar um forte aplauso Um forte aplauso como nome Para os companheiros também Companheiras Especialmente para o Maradil de Guadalupe E também para o nome como nome E com muito carinho Assim é, agora vamos mandar As minis Mañanitas como nome Assim é, para toda a gente Que está cumprindo o ano como nome Amado para a música E dizem As minis Añanitas para toda a gente Que está cumprindo o ano Que está cumprindo o ano como nome 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 Andale, minha gente, aí está, homem. Vamos, nós vamos a bailar com um tema, algo sabroso, algo que vem em seu repertório musical para toda minha gente bonita, minha gente chingona, minha gente desse hermoso lugar. Colombia, de Guadalupe, para os que vêm de Pueblos Incumvecinos também, assim que, bem-vindos, bem-vindos a todos vocês. Tem que passar a de lo melhor, tem que passar a bonita, chino de rock. Claro que sim, não é assim, minha gente. Andale, depois, nós vamos avançar com mais música e mais alegria para que vocês vêm de baile, que vocês gostem, por suposto. E desfrutem com o repertório musical que traemos para todos por aí. Lembrem que traemos de todo, um pouquinho, um pouquinho de todo, assim que, se querem um tema especial, tem que recordar-se por acapre e com gosto, le mandamos a Ternita. Andale, depois, avançamos com os temas e decimos mais ou menos, assim, soltam ela. Vamos lá. Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?